Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Fortaleza, né? O time Fortaleza, que ficou revoltado, ofendeu o Botafogo, ficou chateado, deu o xilique, vou falar sobre isso. Mas vá lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. O Fortaleza, né? Falando, ó... Cara, é incrível, né? O Fortaleza zoando o Botafogo. É inacreditável. Eu vi lá uma postagem deles falando, ó, vocês só é conhecido porque passaram a pipocada esse ano, né? Querendo menosprezar o Botafogo. Cara, Fortaleza, você não dá nem pro cheiro, né? Não dá nem pro cheiro. Respeito muito o futebol nordestino. Acho que o futebol nordestino é um amor, né? Impressionante. Mas o Botafogo é algo surreal, né? Se fosse qualquer outra instituição, o único que bate de frente em tradição, em time, é o Santos. Ah, mas o Santos foi rebaixado. Cara, se não fosse o Botafogo e o Santos, Fortaleza não tava nem aí pra contar a história. Fortaleza tá melhorando agora, mas se o Fortaleza cai pra segunda divisão esse ano, ano que vem, quer dizer, ninguém vai sentir falta. Essa é a realidade. Fico triste porque o futebol nordestino tem que ser valorizado. Mas o torcedor do Fortaleza querer tirar onda com, e eu sei que não é todo mundo, querer tirar onda com o Botafogo é demais, né? O Botafogo e o Santos são os times realmente que não tem o que falar. Agora, pipocada, zoar o ano do Botafogo, ok, pode zoar.